Salve, salve galera, começando mais um vídeo, aí, hoje a obra de arte vai ser aqui, estamos em Birigui, é aquele negocinho de sempre que vocês já sabem, vamos fazer um armário aqui, ele está bem, bastante avariazinhas, e a gente está trazendo uma cor lançamento de novo, que é o cinza glaciada em primates, material muito top, e a gente vai transformar todos esses armários aqui hoje, então, já vai gravando bem aí, como está a situação aqui, o negócio está inchado, a água, como sempre, detonando os armários aí, vamos ver o que vai virar esse negócio aqui hoje, certo? Se não é inscrito, se inscreve, deixa o like, e você já sabe como é o procedimento, pega o material para o pessoal ver, vocês, talvez na câmera vocês não vão achar tanta cor, mas, ó, vou pôr perto do branco, vocês vão ver como já não dá, ele é um cinza bem gelo, acho que ele está muito bonito, está em alta bola, essas cores, né? Aí, assim, dá para ver melhor. É um semi-jateado, não chega a ser um jateado, mas é um fosquinho, quase um satinho, vai ficar bem legal, vocês vão precisar de mais uma vez. Bora! Siga no Instagram e vamos trabalhar! E Dona Lara já está nativa aqui, meu filho, pensa num bichinho que gosta de esticar adesivo. Você quer terapia, eu filho, gente. Ah, mais ou menos. A gente fala que não, mas... Não, é, tem horas e horas, mas na maior parte das vezes, é uma terapia, com o médico adesivo, vai decorando sua casa, vai fazendo seus móveis ficarem bonitos, você vai se preocupando com o acabamento, você vai esquecendo dos problemas, e aí vai indo. Quando começa a dar umas bolhas, né? Começou a dar bolha, já viu, aí começa o estresse. Mas, no geral, por exemplo, aqui é magnífico. Pode ser o resultado. Fica show, né? Gente, deixa aí no comentário se vocês estão conseguindo ver a cor do dentinho. Aqui está bem escurinho até, porque o armário era branco, e a gente está fazendo ele passando para o cinza, mas é um cinza clarinho, ele não chega a exagerar. Ó, aqui já está feito, tá vendo? É um material que ele é bem grosso, ele é da linha, ah, é, ele é da linha dos amadeirados, só que numa cor fechada, né? Sem estampas. Só que aí, ó. Aqui a iluminação, a iluminação aqui está um pouquinho baixa, mas dá para ver a diferença já, ó. Branco, branco, e a cor nova. A hora que estiver tudo num jeitinho aqui, vai dar um baita diferencial. Ao vivo, assim, é bem bonito mesmo. E é isso. Eu vou marcando aqui de pouquinho em pouquinho, para vocês irem vendo como está ficando, porque se eu ficar filmando, eu não trabalho. E se eu não trabalhar, olha lá, ó. Olha lá, aí eu arrumo. Vocês já sabem como é que funciona, né? É só eu que trabalho aqui, o nome é dele, mas quem faz as coisas... Né? Sempre é esse papo. Ah, o nome é o seu, mas quem faz, ó. Não, vocês já sabem, né? A luvinha é a cor de rosa. Se vocês sabem, se vocês sabem como é que funciona, comenta aqui embaixo. Valeu? Então é isso. Eu vou fazendo de pouco em pouco, vou filmando, mostrando, e depois, como vocês estão acostumados, no final a gente mostra o geralzão, como ficou o resultado final, aquele antes e depois maravilhoso. É isso. E ainda vai ter deixamento aqui, vai ter poeira, vai ter uma doideira louca, querido. Vamos trabalhar. E aí? Só na recuperação e a poeira inevitável. Fizemos o mesmo procedimento dos vídeos que vocês já conhecem aí do canal. Tiramos aqui, ó, o excesso, né? Olha como é que tá. Ó. Água, meu. Água e madeira não tem jeito. Não combina. A gente vai tirar todos esses excessos aqui, ó. Passar a massinha de chá e dar vida nova ao armário. O arinha tá ali, ó. Aí agora aqui já dá pra vocês terem uma noção. Essa coisinha é linda. E é isso. Vamos que vamos. Quer fazer poeira? É uma noz. Porque aqui não é da jeito, viu? Se tá vivo, tem jeito. Vamos que vamos. E aí, meu povo. Ó, seguinte. Vocês viram aí como é que tava no início do vídeo, né? Tava bem inchado, ó. Olha agora. Indicação. Pra vocês, vocês sempre comentam lá nos vídeos, perguntando. Né? O que a gente tá usando e tal. Aqui, eu falei pra vocês. Aqui, eu falei pra vocês que a gente ia usar a massa plástica. Mas, como eu descobri um disco de lixa novo, que é esse disquinho aqui, ó. Ele é um disquinho flexível, tá vendo? Ele não é rígido igual aqueles outros dos outros vídeos. Ele é flex. Então, você vai só desbastando, entendeu? Ele vai trabalhando dessa forma aqui, ó. Rodando. Então, olha o acabamento aqui, dá. Fica lisinho. Se você tiver a lixadeirinha pequena, igual essa daqui, ó. Eu indico. E aqui, no nosso caso, a gente não vai precisar nem passar massa. Porque já atingiu aqui a espessura que eu queria, né? Já ficou já do jeitinho que eu queria. Pra gente tá fazendo o envelopamento. O mesmo procedimento a gente usou desse lado aqui. E aí, ó. Dá pra vocês verem. Aqui, praticamente 100%. Claro, uma variazinha, uma torturinha, outra vai ficar. Porque a madeira tá muito danificada. Mas, em vista do que a pessoa iria ter que trocar os armários. Isso aqui é uma baita solução. Então, é isso. Já estamos finalizando aqui. Falta bem pouquinho a coisa agora. Só falta aqui um detalhinho. E já já a gente volta com o final. A entrega do trabalho. Valeu. E aí está, meu povo. Demorou, mas terminou. Olha o resultado. Foca ali, ó. Nas partes de baixo. Onde estavam os defeitos. Vocês já estão acostumados a ver no canal aí. Porque vocês gostam, né? Vocês gostam de tacar água nos móveis. Depois fica vindo assistir nós. Pode ver como é o do outro. Então, tá aí, ó. Dessa vez a gente não aplicou a massa. Não foi necessário, como eu disse. A gente conseguiu um disco de lixa. Peraí, deixa focar, deixa focar. Um disco de lixa foi o melhor do trabalho. Então, vou deixar o link aí na descrição desse disco. E aí, é isso. Aprecie com moderação. Tá pronto. E aí, é isso. E aí, é isso. Tchau, meu povo. Valeu por assistir. Se não for inscrito, se inscreve, meu. Deixa o joinha e é nóis.